A CIDADE NO BRASIL 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 os que não são assumem as missões burocraticamente eu tenho de fazer isto durante tantos anos vou fazer o melhor possível vou cumprir as regras as leis o direito internacional e o direito interno vou agir de acordo com essas regras vou fazer tudo certo no plano da cabeça não me peçam para meter o coração o líder em particular o grande líder aquele que além de meter a cabeça a sua experiência, a sua competência mete o coração transforma isso numa missão de vida como se fosse a primeira como se tivesse 20 tal anos ou 30 tal anos ou 40 anos e arranca com uma juventude própria de quem está a fazer a grande missão da sua vida é evidente que depois encontrou aqui homens excepcionais eu estive com alguns deles ontem no domínio dos futileiros de alguma maneira vi ao longe alguns dos contribuidores aéreos e aqui vejo ao vivo como vi ontem a demonstração aqueles que reúnem várias várias armas para não querer deixar nenhuma de fora estão todas menos a cavalaria tudo o resto todas mas depois temos ali também o apoio médico ou sanitário que vem de vários países da União Europeia não vem só de Portugal e depois vi esses excepcionais soldados moçambicanos eu tenho visto muitas demonstrações em vários pontos do mundo muitas nomeadamente na Europa mas também há raras vezes vi demonstrações como aquelas que vi onda e que vi hoje que mostram a excelência dos formadores mas mostram a excelência dos militares moçambicanos são excepcionais e depois para a história ser perfeita tínhamos de acabar como é próprio da fraternidade entre africanos e europeus à volta de uma mesa onde se come ele se leva tendo o apoio de uns resistentes eu digo a fórmula mágica AA porque é a Bíblia e o Alfredo depois com complementos fundamentais um casal fundamental mas isto para dizer que estamos unidos pelo sucesso desta missão e vou daqui com a ideia clara que vou transmitir ao Presidente Nilson que eu vi não me contaram eu vi porque é que a missão está a ser um sucesso em menos de um ano a Europa tem essas coisas espantosas quando às vezes espera que ela não apareça aparece aparece aqui como aparece noutros pontos do mundo enganam-se o que estão à espera de que nós não apareçamos nós aparecemos sempre onde estiver em causa a defesa do que é correto do que é fundamental nós aparecemos e as nossas Forças Armadas aparecem aparecem e ajudam a formar aqueles que como acontecia com os meus alunos são ainda melhores do que os professores é o sonho de um professor a ter alunos melhores do que o professor pois os formandos moçambicanos espero tenho a certeza que serão ainda melhores do que os instrutores que aqui estão hoje muito obrigado a todas e todos viva Moçambique viva viva a União Europeia viva viva esta missão viva esta missão europeia a pensar em Moçambique e no grande povo moçambicano viva o povo moçambicano viva viva